Aqui jogas em casa, teu patrocínio de placar.pt Sou o Lidos, tenho 47 anos, ex-capitão do Boa Vista Futebol Clube. Boa Vista, para mim, significa muito, para mim pessoalmente, muita alegria. O sentimento de uma instituição em que eu estive aqui 16 anos, a treinar e a jogar, significa muito, para mim, muita alegria, mais alegrias do que tristezas. E é o meu clube do coração. Boa Vista é tudo. No desporto, é o meu clube. Para mim, a melhor memória, como jogador do Boa Vista, foi ganhar o Campeonato Nacional em 2000, 2001, e ser também atleta do Boa Vista. Para mim, foi uma grande vitória. Eu, desde pequenino, que sou formado no Boa Vista, vim da formação para a primeira equipa. Esse, acho que para mim, é o grande treino que eu tenho. Com muito carinho e orgulho, ser treinado pelo Jaime Pacheco, um treinador emblemático, um treinador de trabalho, a sua característica era de trabalho e de muito empenho. Sim, tenho várias, tenho inclusive a mim próprio, que ele dizia, portanto, que se fosse pelos treinos que não jogava, titular, porque de vez em quando era um bocado preguiçoso, mas, pronto, se referia que eu, ao domingo, como transformava, portanto, e eu, num tom de brincadeira, dizia que não gostava de ser jogador de treinos, gostava de ser jogador de jogo. Temos o nosso Joaquim, como se costuma dizer, na brincadeira, o nosso martelinho, não é? Tínhamos sempre umas brincadeiras, às vezes, tudo, tudo, na brincadeira. A roupa que trazia, às vezes, cortávamos as camisolas, os boxers. Íamos treinar, ficávamos dois ou três no balneário. Íamos lá com a tesoura e cortávamos umas meias. São brincadeiras de balneário. Essa final da Taça de Portugal contra o Benfica tem um significado muito, muito importante para mim, porque foi o regresso que foi três anos emprestado, portanto, ao Campo Maiorense, Estoril e Rio Ave. Regressei ao clube, portanto, comecei a jogar. Foi logo ganhar uma Taça de Portugal contra o Benfica, um grande clube, uma grande equipa na altura. Foi uma satisfação muito grande. Essa vitória por 2-1, portanto, 1-2 no Estádio da Luz, naquele estádio enorme, para mim tem uma satisfação enorme, porquê? Porque fazer um golo, ou melhor guarda-redes na atualidade, naquela altura, que era o Michel Perdón, foi um significado muito grande para mim. Força bovista até morrer, Força bovista vença por nós. Outro jogo especial também, ganhámos 0-3 no Estádio da Luz, aí já tínhamos uma equipa, portanto, já tínhamos ali uma base de trabalho, uma base de jogadores, jogámos dois ou três anos já juntos, portanto, já tínhamos uma equipa também muito forte e foi, correu tudo bem, trabalhámos para isso, mas correu tudo bem. É daqueles jogos que sai tudo. O Benfica é um adversário que luta por título, portanto, com um treinador muito exigente, um grande treinador, mas penso que o Boa Vista, jogando de fora contra um grande clube como o Benfica, tem um estímulo já bom e motivação muito forte. Agora, porque havendo o perigo, podes fazer, podes, podes ter lá um resultado bom, e por que não, ganhar, não é? Porque no passado já o fizemos, e por que não agora, também. Boa Vista! 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 Obrigado.